Salve Maria Imaculada! Que bom que você clicou aqui no vídeo, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Quero já te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículos 2 a 11. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades! Tudo é vaidade! Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente torna a levantar-se. Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi será, o que aconteceu acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo. Também esta já existiu nos séculos que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que ia acontecer entre aqueles que viverão depois. O salmo do dia de hoje é o salmo 89. Eles passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde pelos campos. De manhã, ela floresce vicejante, mas a tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia aqui no vídeo. Se este conteúdo te agradou, não se esqueça de compartilhar, curtir o vídeo, deixar o seu comentário. O que mais marcou para você? Em uma palavra, escreva aqui nos comentários e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Obrigado.